O Salão Paroquial ficou repleto de mulheres que prestigiaram o espetáculo teatral do casal Priscila Fantin e Bruno Lopes com a peça É preciso falar de amor sem dizer eu te amo, no mês que em Nova Mutom é todo dedicado às mulheres. Aqui a galera comemora o mês inteiro, tem toda uma preocupação, então a gente fica muito satisfeito de estar participando e trazendo a voz do amor, que é isso que a gente faz com a nossa peça, precisamos falar de amor sem dizer eu te amo, então a gente vem levantar sempre a voz do amor para que todo mundo possa lembrar, viver e compartilhar o amor com todo mundo. Antes da apresentação, o casal conversou com a imprensa e com a nossa equipe de reportagem. Falaram sobre a carreira, sucesso e sobre reviver grandes momentos da televisão brasileira, como novelas que marcaram época, como a personagem Tati de Malhação no início dos anos 2000. Está entregando a idade. 16 anos. Eu tinha 16 anos quando eu fiz a Tati. É, muitas personagens marcantes, né, e é muito gostoso ter essa memória do público mesmo, né, muita gente cresceu comigo na TV, então encontrar todo mundo pessoalmente assim é muito gratificante sempre. Inclusive, a Samara, vocês continuam mantendo ainda a amizade 23 anos depois? Pois é, a gente se encontrou quando? Tem duas semanas, né? É, no ensaio da Anitta. É, vira e mexe a gente se esbarra. A peça, apresentada para mais de duas mil mulheres, mistura solidão, comédia e uma pegada de romantismo, além de ter uma causa nobre em muitos lugares onde já foi apresentada. Antes da pandemia, a gente tinha esse trabalho mais recorrente, né, digamos assim, porque desde a pandemia, a gente, como a maioria das ONGs, as pessoas se encontram em situações de risco ou mais fragilizadas, a gente ainda não pode voltar a fazer as visitas, porque ainda não acabou, na verdade, né, então ainda estamos nessa manutenção aí do Covid. Mas a gente sempre procura fazer a nossa apresentação, junto com alguma ação social, na cidade onde a gente está. A noite ainda reservou música, sorteio de prêmios e homenagem a elas. A promoção social da Prefeitura deve também oferecer lazer e cultura a mulheres que moram no interior do município. Ranchão e Pontal do Marape, durante o mês todo vai ficar as decorações em frente à Prefeitura, para as mulheres ir lá, tirar suas fotos, poder postar e também ter sorteio a prêmios. A expectativa da organização foi superada, segundo a secretária Aline Félix. Estamos muito felizes, trabalhamos a semana inteira para esse momento, Então, assim, só agradecer mesmo, agradecer a Deus, agradecer a população mutuense, as nossas mulheres, desejar aí um feliz mês das mulheres, né, que elas aproveitem muito esse evento e a nossa decoração em frente à Prefeitura. O evento para as mulheres põe fim a um período sem eventos devido à pandemia, que impossibilitou a realização de ações com a presença de público. O mês é delas, dois anos sem evento presencial, esse é o nosso primeiro evento florescer presencial, e é isso, as mulheres merecem, as nossas mulheres mutuenses merecem esse carinho, merecem esse momento, cada detalhe, cada flor foi colocada pensando nelas, e eu espero aí que esse momento seja especial. Tchau!